De onde vem a inspiração? Será que ela vem ou a gente é que vai buscar? Vamos falar sobre isso? Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, faça tudo aquilo para que o robozinho do YouTube entenda que esse vídeo possa ser levado para mais pessoas. Então, por favor, se você não se incomodar, isso é muito importante para o canal, tá bom? Bem, pessoal, para melhor explicar a inspiração, eu lembrei de quando minha filha fazia faculdade de moda. A moda exige muita criatividade, porque a cada estação é uma nova coleção. E onde é que eles vão buscar essas inspirações? Certo dia, ela chegou com uma reprodução de um quadro de Picasso e disse, olha pai, eu tenho que fazer uma coleção de roupas baseada nessa pintura. Eu posso utilizar uma dessas cores, eu posso utilizar essas formas mais geométricas desse trecho do quadro, ou então aquele outro trecho que tem formas mais orgânicas. Eu posso utilizar essas formas tanto na modelagem da roupa, quanto na estampa. E o engraçado é que depois ela disse, olha, por incrível que pareça, todo mundo se baseou na mesma pintura e saíram coleções completamente diferentes. Então eu entendo que a inspiração você deve ir atrás. E mais do que isso, a inspiração é uma limitação, é uma espécie de um recorte de uma realidade muito ampla que a gente tem para se inspirar. Agora vamos para o universo da arquitetura, do design de interiores e também do paisagismo. Aqui nós temos vários tipos de limitação, muito maior do que na moda. A primeira limitação, o primeiro recorte que a gente tem que considerar é o próprio terreno. Um terreno que tenha, por exemplo, uma vista muito bonita e a arquitetura vai voltar os cômodos principais da casa para aquela vista, vai envidraçar toda ela para que não haja grandes obstáculos. Até porque provavelmente os proprietários compraram aquele terreno por causa da vista. Quem estiver trabalhando com interiores não vai colocar uma cortina pesada tapando aquela vista. Pelo contrário, vai fazer ali ambientes que olhem para toda aquela paisagem. E nós, como paisagistas, também não vamos colocar nem arbustos e nem arvoretas, porque os arbustos altos e as arvoretas de copa baixa é que fazem massa e acabam tapando as visuais. E aliás, tapar visual que não interessa pode ser muito importante em várias situações. Mas vamos considerar que a Lady Murphy não fale como normalmente ela não costuma falhar. Então, embora a vista seja maravilhosa, ali pode ser que seja um lugar muito quente e para piorar tem um sol poente que vem daquela vista, deixando então o ambiente bastante desagradável. E aí, então, a arquitetura vai ter que trabalhar com brizes, interiores talvez possa trabalhar com persianas, com aletas móveis para eu poder controlar aí a quantidade dessa insolação. E o paisagismo pode sugerir um maciço de árvores de copas altas e horizontais, formando então uma nuvem de folhas para filtrar aquele sol, pelo menos aquele sol mais alto, deixando então que o sol entre mais no finalzinho da tarde, onde com certeza ele vai ser menos potente e menos quente. Outra limitação que atinge esses três profissionais é a legislação, que pode ser federal, estadual ou municipal. Então, o arquiteto vai ter que deixar ali os recuos, geralmente tem gabaritos, interiores vai ter que pensar ali na acessibilidade, nas circulações e paisagismo vai ter que seguir também essas mesmas legislações de acessibilidade que é federal. E olhem, essas legislações mudam. Vou dar um exemplo, acessibilidade de piscina. Até certo tempo atrás, era obrigado ter o que eles chamavam de banco de transferência, para o cadeirante chegar até esse banco, virar, sentar nele e entrar na piscina. Tínhamos também que deixar um lava-pés, que ele era bastante comprido, para a pessoa poder ter que ali dar dois passos e lavar seu pé antes de chegar. Houve uma reclamação geral, porque isso não se usa mais, e a legislação nova tanto aboliu os lava-pés, como os bancos de transferências, exigindo agora que tenha aquela maquininha que pegue o cadeirante e coloque dentro da água. Claro que eu estou falando da legislação de acessibilidade para uso multifamiliar. Isso não se aplica para uma residência, por exemplo, onde habita uma só família. Mas aquele cercamento do tanque ainda continua obrigatório. Porque a ideia é que uma criança não saia correndo e que possa cair e se afogar dentro de uma piscina. Ela só entra por um portãozinho, que está escrito ali a recomendação, que a criança ali naquele recinto só pode entrar acompanhada de um adulto. A terceira limitação é o programa dado pelo seu cliente. Lembra? Naquela primeira reunião que você faz com os clientes, perguntando ali quais são os seus gostos, quais são os seus sonhos. E lembre-se, ele só pede aquilo que ele conhece. E é fundamental que seu repertório seja um pouco mais rico, mais abrangente do que o dele. E a quarta limitação é a alma. Eu tenho falado aqui, inclusive fiz um vídeo específico sobre isso, que o projeto tem um corpo, aquele corpo que você usa. Mas é importante que ele tenha uma alma. E essa alma são coisas que não estão tão explícitas. Pode ser ali uma vegetação que lembre memórias afetivas. Pode ser um movimento artístico. Por exemplo, na época do Arnouveau, que eram aqueles objetos que lembravam, que remetiam à natureza com formas florais, bastante orgânicas, em geral também feitos de forma manual. Isso foi levado também para a arquitetura, que trabalhava ali aqueles adornos, trabalhavam as paredes com muitos desenhos florais, desenhos de folhas, etc. Depois, em reação ao Arnouveau, veio o Art Deco. Com a industrialização, os objetos precisavam ter ali uma certa limpeza, com desenhos também mais geométricos e menos orgânicos. E a arquitetura usou muito bem isso. Inclusive lá em Miami tem o bairro Art Deco, que é bastante visitado por turistas. O Art Deco na arquitetura funcionou muito bem, porque eram elementos bastante fáceis de serem feitos, com efeito forte, mas de baixo custo e ainda por cima agradava muita gente. Então, acabou sendo um verdadeiro sucesso na época. Agora, a alma também pode ser motivos de inspiração. Por exemplo, tem uma incorporadora aqui em São Paulo, que tem um departamento só de alma. Olha que interessante! São pessoas que ficam procurando referências. Por exemplo, eu fiz um projeto recentemente, em que a ideia, tanto da arquitetura de interiores como o paisagismo, era se inspirar em aromas e também vidros de perfume. Olha que interessante! Então, por exemplo, o salão de festas, tinha ali um perfume mais floral, com determinado vidro, que tinha uma tampa bastante interessante, tinha um brilho no próprio vidro. A academia, a sauna, o spa, tinha ali um perfume mais amadeirado. Então, o vidro era mais opaco, mas com uma cara que lembrava uma madeira. E o playground tinha aroma mais frutado. Então, nós projetamos pomares ali em volta do playground, porque a fruta, além de remeter ao paladar, ela também atrai a ave fauna. E claro que a cor, o brilho da embalagem, refletia nos materiais que iam revestir, tanto esses ambientes, quanto os ambientes externos análogos, que fazem a correspondência nos espaços ao ar livre. Então, a Budi, aquela história da liberdade de criação, como é que fica? Isso eu acho muito interessante para artistas que fazem obra de artes, pinturas, desenhos, que não têm uma funcionalidade tão aplicada quanto arquitetura, interiores e paisagismo. Onde a estética é importante, mas a funcionalidade não pode ser deixada de lado. Bem, pessoal, essa é a minha opinião, que veio da minha experiência, e depois de ter feito cerca de 6 mil projetos, trabalhado com uma infinidade de arquitetos diferentes, de designs de interiores diferentes também, e cada um ali com a sua identidade, com a sua forma de projetar, dentro de um todo harmônico, para que o resultado final fosse bom, principalmente para o comprador e para o usuário. considerando que a moda trabalha com o elemento mais efêmero, que são as roupas, por que efêmeros? Porque eles podem ser descartados. Na verdade, roupas em geral são muito mais baratas do que você fazer ali uma arquitetura, um paisagismo, e até você mobiliar toda uma moradia. Então, a moda pode ousar mais, ela pode exagerar mais, porque se a pessoa acabar cansando daquela roupa, ela pode dar para outras pessoas, ou vender ali no enjoei. Enquanto que a arquitetura, paisagismo e todo o mobiliário da moradia, realmente precisam cansar menos, em outras palavras, precisam envelhecer bem, envelhecer com dignidade. Bem, pessoal, vou terminar o vídeo que está ficando longo, deixando aqui aquele costumeiro abraço para todos vocês.